Vira e mexe eu trago aqui pra vocês no canal falas de políticos, entrevistas, pronunciamentos para tentar traduzir para vocês o que os políticos estão dizendo e também para que vocês possam aprender e ter essa autonomia de entendimento. E um desses políticos que mais precisa de tradução é justamente Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é um político que ele tem que ter um intérprete próprio ali para entender o que ele está dizendo, porque ele dá volta, muita volta, muita, muita volta, vai pra lá, vai pra cá e no final tem que entender aquilo que ele diz. Mais recentemente o Kassab, ele tem dado declarações fortes contra Bolsonaro. E não é somente o canal que considera Kassab como sendo uma bússola política. E faz entrevistas seguidas, salvo me engano, três entrevistas seguidas do Kassab que ele fala de impeachment. E ele fala com um tom que é praticamente inevitável a abertura do impeachment. E além dessa fala do Kassab, eu quero trazer pra vocês a fala do Fernando Henrique Cardoso que é um ensaboado também, é um bagre ensaboado. Já viu um bagre? O bagre ele é liso, você pega ele e ele escapa assim mas ele tá com sabão, porque escapa mais. Esse é o Fernando Henrique, ele é um bagre ensaboado e esse Kassab também. Kassab é um bagre ensaboado e oleoso, porque você não pega. Mas agora ele está dando declarações muito mais duras. Eu vou ler pra vocês enquanto eu pego aqui a declaração do Kassab e também do Fernando Henrique Cardoso. Torne-se membro do canal. São conteúdos exclusivos e vídeos especiais. Dois vídeos por semana com histórias políticas. Você vai aprender muito e rir bastante por apenas R$1,99 por mês. Eu vou ler aqui pra vocês o que o Fernando Henrique Cardoso disse. Disse hoje, no domingo. Ou seja, depois das manifestações. Manifestações que contaram com a presença de manifestantes do PSDB. Manifestações que contaram com a presença de manifestantes que votaram em Bolsonaro em 2018. Porque integrantes do PSL, ex-aliados de Bolsonaro, pediram para o povo ir às ruas. E não vamos nos esquecer que dentro do bolsonarismo começou a ter fogo amigo. O Paulo Zanotto, integrante do Gabinete Paralelo, começou a xingar o governo. No dia 1 pro dia 2 de julho. Então assim, a situação tá ruindo. E eu tô mostrando pra vocês todos esses elementos. Porque todo dia surge algo a mais. E quando você tem Fernando Henrique Cardoso e principalmente Kassab fazendo as declarações que eles fizeram. Fernando Henrique foi presidente da república. Duas vezes. É um homem de 90 anos. Ele já viu muita coisa. Lúcido pra caramba. Toma vinho como ninguém. Queria bater um papo com o FH. Principalmente pra perguntar como que ele chegou aos 90 anos do jeito que ele chegou. Que essa é a pergunta mais relevante que a gente pode fazer pro Fernando Henrique Cardoso. Como que você chegou aos 90 anos dessa forma? Eu quero saber. Eu não quero saber o que ele fez lá pro presidente. Eu quero o segredo dele. O segredo da longevidade dele. Mas ele falou algo interessante. Ele falou o seguinte. Olhem só. Calma. Vamos ver como que o negócio é. Não torço por impeachment. O custo para a memória democrática é sempre elevado. Mas... Que fazer? Se o próprio presidente não cuidar de inibir os atos capazes de favorecerem a ação do Congresso nesse sentido, ela acaba ocorrendo. Isso até me lembrou. Na sexta-feira a gente fez aqui uma live pra acompanhar juntos aquele debate do Ciro Gomes, do Mandetta e do Eduardo Leite. O fortão. Ele tá fortão, cara. Ele deve pegar uns 25 do supino de cada lado. Essa live ficou só pros membros, tá? Só os membros têm acesso às lives. Você pode participar junto, mas depois que ela acaba, os membros têm acesso. E aí o Eduardo Leite... Nossa, ele fala muita bobagem. Ele falou lá o negócio e o Ciro Gomes começou... Eduardo Leite, blá, 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 blá. Mas... Mesma coisa. E até o pessoal do canal falou assim... Pô, Ciro Gomes foi educado, né? Tudo que ele falou poderia ser substituído ou traduzido por... Eduardo, você falou M. Mesma coisa aqui. Não torce por impeachment, blá, 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 blá. Tem toda a introdução. Mas... Se não cuidar, ela acabou ocorrendo. E o FH continuou. Quem elege o presidente é o povo. Este, às vezes, erra. Paciência. É melhor aguentar o quanto possível do que tentar usar o bisturi do Congresso para acelerar a história. O Fernando Henrique Cardoso, ele é contra o impeachment. Tanto que aquela vez do Mensalão, ele foi contra o impeachment do Lula. Ele se posicionou contrário. Porque ele não gosta desse instrumento, que é um instrumento democrático, porque está previsto na Constituição. Mas é algo muito abrupto, é algo muito súbito. Causa um dano. Mas, como o próprio disse, paciência. É melhor aguentar o quanto possível do que tentar usar o bisturi do Congresso para acelerar a história. Não digo isso da boca pra fora. Resistir, quanto pude, a impeachments de presidentes. Até que... Chega a hora. Estamos longe dela e espero que não chegue. Ou seja, pode crescer o movimento do impeachment. E o Fernando Henrique Cardoso, nesse meio ensabuadíssimo, ensabuadíssimo, ele disse que tem momentos que o impeachment é inevitável. Fernando Henrique Cardoso se posicionando em favor de um impeachment. Porque ele sente que a coisa está ficando inevitável. E mais ainda, Fernando Henrique Cardoso, pô, o cara foi duas vezes presidente da república. Tudo bem que lá nos anos 80 ele falou que não acreditava em Deus e perdeu a prefeitura de São Paulo. Aí ele sentou na cadeira, tirou fotos, aí o Jólio Quadros venceu. Aí o que o Jólio Quadros fez? Ele trouxe um baigol, um detefol e desinfetou a cadeira da prefeitura antes de se sentar. Isso vale uma história lá, por histórias políticas para os membros do canal. Mas ele é alguém astuto. E ele está sabendo, ele entendeu, que se opor a Bolsonaro é um bom negócio. Aí que está, pessoal, essa é a grande questão. Se opor a Bolsonaro virou algo bom eleitoralmente. E isso é ruim para quem está ocupando. Isso é ruim para o Bolsonaro. E o Eduardo Leite vem forte. O que ele falou quando ele se assumiu homossexual, pelo Pedro Bial, ele despertou uma certa compaixão, um certo carinho por parte do PSDB. E pode ser que ele saia como presidente da república, vencendo o João Dória. Porque o João Dória é antipático. O pessoal do PSDB internamente não gosta muito do João Dória. Se bem que o PSDB, eles se odeiam lá dentro. Mas é algo que se posicionar contra o Bolsonaro é bom. E o próprio Eduardo Leite, no debate que ele fez com a terceira via, falou, xingou, não xingou o Bolsonaro, mas posicionou contra o presidente da república e depois, recentemente, chamou o Bolsonaro de imbecil por conta da declaração do presidente a respeito da popularidade ou dos holofotes que o Leite ganhou por conta da entrevista do Bial que ele se assumiu homossexual. Mas o que vale é essa entrevista do Kassab para o Globo. Também super recente. Não sou daqueles que acham que não deve ter impeachment. Olhem só. Não sou daqueles que acham que não deve ter impeachment. Ou seja, ele acha que deve ter impeachment. Olhem como o Kassab é astuto. Com aquela cara de areia mijada, né? Como diria Chico Anísio e o professor Raimundo Praldemar Virgale. Eu observo e entendo que a cada dia surgem fatos novos que fortalecem a tese. Parece que o Kassab viu meu vídeo de ontem, né? Que eu falo que um dia nasce, nasce o sol e nasce um problema para o Bolsonaro. Nós estamos bem alinhados, eu e o Kassab. Até porque chega uma hora que transborda o balde e fica inevitável. O Kassab viu a minha... O Kassab, você viu meu vídeo, cara. Não é possível que eu falei. Poxa, começam a surgir muitos problemas e fica difícil de administrar. Porque o que acontece? Quando você tem um problema, você consegue lidar com ele. Mas quando começa a surgir vários, o cobertor é curto. Você tenta cobrir uma parte e descobre outra. Um exemplo disso foi a CPI. Primeiro falaram do gabinete paralelo. A tropa de choque foi lá e abafou. Ah, falaram da compra de vacinas. A tropa de choque foi lá e abafou. Falaram do tratamento precoce. A tropa de choque foi lá e abafou. Surgiu o caso da Covaxin? Não conseguiram abafar. A tropa de choque ficou batendo cabeça entre eles. E batendo cabeça com o que dizia o governo. Tanto é que surgiram três versões para o caso da Covaxin. Porque não tem alinhamento do discurso. Não dá para gerenciar. O balde transborda. Kassab viu meu vídeo, hein? Kassab, Kassab. Você está vendo meus vídeos. Igual o Vila. Está com o perfil fake para ver meus vídeos. Até porque achei o balde transborda e fica inevitável. Entendo que as circunstâncias são cada dia mais favoráveis. Nasce o sol, surge um problema para o Bolsonaro. Lira não vai fazer a violência de abrir um processo sem fatos e evidências. Mas espero que, havendo condições, dê prosseguimento. Ou seja, se tiver um fato consumado, que o Lira toque para frente. Toque. E o próprio falou isso. O próprio Lira falou. Eu não vou abrir o processo de impeachment por conta desse super pedido. Porque é um resumão de tudo que já foi protocolado. Eu quero um fato concreto. E o Bolsonaro está sendo investigado agora por prevaricação. Ele pode ser afastado. Surge mais munição a cada dia para que a pauta possa ganhar força na sociedade. E quando isso ocorre, é muito difícil segurar. Principalmente em ano eleitoral. Kassab falou. Eu sempre falo para vocês. Sigam Kassab. Mas percebam que Kassab teve a mesma análise que a gente teve. E essa é uma notícia de hoje, viu pessoal? Não é de ontem não. Não é uma notícia de ontem, é de hoje. Dia 4 do 7 foi publicado no Antagonista. Porque eu não tenho acesso ao Globo. Mas o Antagonista trouxe. Então percebam. O que nós falamos ontem, o que o Kassab falou hoje. Nós estamos antecipando o Kassab. Mas como nós conseguimos antecipar o Kassab? Porque você deixa o comentário. Você deixa o comentário. E nós somos 100 mil pessoas tendo 100 mil pontos de vista diferentes. É claro que a gente vai conseguir ter um entendimento dessa situação. Porque cada um coloca aqui o seu ponto de vista. Eu estou olhando para cá de frente. Mas você está olhando de lado. E você traz essa perspectiva e eu consigo ampliar a minha visão. E você amplia a visão de todo mundo. Por isso que nós somos uma comunidade de reflexão. Que conseguiu antecipar Gilberto Kassab. Olhem só o nível que nós chegamos. Por quê? Porque você participa. A sua participação é importante. Deixando o comentário, a sua análise, o seu ponto de vista. Muito obrigado. Conseguimos antecipar Gilberto Kassab. Olhem só o nível que nós chegamos. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe. Me siga no Instagram, canal Profileo. E também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E também no Twitter, arroba Profileo.